Não é novidade para ninguém o abuso com que o governo do Distrito Federal vem tratando a saúde do DF ao longo desses 4 anos de mandato. E eu vim hoje procurar o deputado Elton porque trouxe e quero passar as suas mãos uma representação contra o secretário de saúde, solicitando o seu imediato afastamento da pasta como secretário de saúde. As UTIs pediátricas estão sendo fechadas porque o DF não cumpriu pagamento para a intensidade e isso traz sofrimento, dor e mortes para o povo de Brasil. Nós não podemos nos calar diante da brutal covardia, afinal de contas as vagas nas UTIs e a saúde pública não podem esperar o resultado de uma eleição, pois saúde é urgente. O que eu faço às suas mãos é essa responsabilidade, deputado Elton, é do seu conhecimento, tudo o que acontece na saúde, como o senhor pode ir na CPI e nós esperamos as providências serem tomadas. Presidente Valê, é lamentável tudo isso, nos estarece esse abandono, nos estarece a forma como esse governador, seu secretário, trata aqueles que mais precisam. Graças a Deus ainda temos voz como a sua, que defende aqueles que realmente precisam. Adotaremos todas as providências, faremos o que for necessário para que de fato essas pessoas possam ser defendidas, para que elas possam ter a segurança no mínimo de continuar vivas e nós faremos o que for possível. Então agradecemos muito em nome da população do Distrito Federal, em nome dos usuários da saúde do Distrito Federal, porque eles merecem um mínimo respeito. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós esperamos realmente as providências, esperamos contato com a Câmara Municipal e nós esperamos contato também aí com a Justiça, para fazer Justiça. O que é um direito do cidadão é uma obrigação do Estado e assim o faremos com tudo. Muito obrigado. Obrigado.